Bom dia, senhora Elisabeth. Dormiu bem? Não. O que eu faço aqui ainda? Elisabeth, qual a sua última lembrança? Não sei. Preciso voltar pra minha casa. Elisabeth, essa é a sua casa. Eu venho aqui todos os dias há dois anos examinar suas condições. Cada um tempo eu gostaria. Hoje você tem uma visita. Quero que conheça uma pessoa. Já tentei encontrar estrelas. O céu, que não contassem, nossa história é impossível. Os sete mares sabem sobre nós, os cinco continentes cantam nossa canção. Aquele seu olhar, nosso primeiro beijo, a primeira vez que falamos de amor. Ainda que perdeste a memória, teria o coração ainda que essa parte da história seja sólida. Eu não vou deixar, eu não vou deixar, eu não vou deixar, não vou desistir de nós dois. Ainda que perdeste a memória, teria o coração ainda que essa parte da história seja sólida. Eu não vou deixar, eu não vou deixar, não vou desistir de nós dois. Aquele seu olhar, nosso primeiro beijo, a primeira vez que falamos de amor. Eu não vou deixar, eu não vou deixar, eu não vou deixar, não vou desistir de nós dois. Ainda que perdeste a memória, teria o coração ainda que essa parte da história seja sólida. Eu não vou deixar, eu não vou deixar, eu não vou deixar, não vou desistir de nós dois. De você. Eu não vou deixar, eu não vou deixar, eu não vou deixar. Amém Amém